Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcele e eu ajudo mulheres a serem emocionalmente independentes. E minha história de hoje é meio que uma história, aquela da jornada do herói, né? Sempre tem uns perrengues, a gente tem que ir atrás para solucionar. Então, eu tive um início, tive uma subida, depois tive uma queda, depois mais quedas, mais quedas e o fundo do poço. Depois eu tive uma reflexão e aprendi muito com isso. Trouxe para vocês esse aprendizado e depois a importância que o WordPress tem nessa questão toda. Então, no início foi com uma ideia, eu tinha uma ideia e fui para o Instagram jogar a minha ideia lá. Tinha zero seguidores, nem eu me seguia, cara. Nem eu me seguia. Zero seguidores, zero reais, então não paguei por seguidores. Zero segue de volta, eu não seguia ninguém, cara. Não tinha paciência para seguir ninguém. Muito medo, não me identificava na conta, porque como eu tratava com um assunto muito sensível, eu não me identifiquei, demorei para me identificar na conta. E muita vergonha, muita vergonha. Com isso, eu, em novembro de 2017, comecei essa conta, fui seguindo e seis meses depois, eu consegui, já estava mais ou menos com 15 mil seguidores, conseguindo a atenção de muitas celebridades, repostagem, aquela vida maravilhosa, né? A gente tem conteúdo massa para postar, começa a ter relevância, né? Então, na comunidade, no Instagram, eu começava a me destacar, a ter contatos com pessoas que eu não tinha antes. Então, isso foi muito legal. Então, comecei a ter contatinhos, contatinhos com pessoas que tinham mais de um milhão de seguidores no Instagram. Então, isso foi me construindo a minha confiança. Até que, um belo dia, eu fui entrar na minha conta e o Instagram me coloca a mensagem. Sua conta foi desativada. Clique aqui para mais informações. E eu, como assim, desativada? Cadê meu conteúdo? Cadê meus seguidores? Cadê minhas mensagens? Nada, nada, nada. Cliquei, né, para ver. Não tinha formulário de contato. Não tinha nada. Eu estava sozinha, sem conteúdo nenhum, sem ninguém para conversar mais. Então, eu fui atrás. Não tinha backup. Não tinha backup do meu material, gente. Que horror. Que vergonha. E, uma semana depois, depois de muita tentativa com o Instagram, zero resposta, eu cheguei, esperei e recebi o e-mail do Instagram, o e-mail do Instagram, falando que havia sido um mal-entendido, que eles se desculparam pelo mal-entendido e estavam devolvendo a minha conta. É a conta devolvida com tudo. Estava do mesmo jeito que eu deixei. E, uma semana depois da reativação, de novo, novamente, desativação. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. Estão me trolando, sei lá. Dessa vez, eu já aprendi. Tinha um backup da minha conta no Instagram, né? A gente aprende. E, tentei de todas as formas no Instagram. Eu tentava falar que minha conta tinha sido hackeada, reportava e zero resposta. Zero resposta do Facebook também, não tinha nada. Daqui um pouco, depois, um pouquinho mais, de novo, uma desativação. Eu falei, não, não é possível. Não acredito. Meu conteúdo, de novo, pessoal, então, as contas que já me conheciam, já estavam falando, não, você está de pegadinha, você está brincando com a gente, achando que eu tinha tirado do ar e tudo, e não. Realmente, era o Instagram me enchendo o saco. Com certeza, algumas pessoas que não gostavam do meu conteúdo estavam reportando a conta e os robozinhos simplesmente tiravam minha conta do ar. Então, isso seguiu por bastante tempo. É bom frisar que isso aconteceu na época das eleições. Então, não sei se tem alguma relação, mas é bom colocar isso na mesa. Então, comecei a questionar meu conteúdo. Será que o meu conteúdo não estava infringindo alguma coisa? Então, a gente começa a colocar problemas onde realmente não existe. A gente começa a criar justificativas onde não tem justificativa. Então, eu pensei, tá, depois de tanto tempo, e se eu criasse uma nova conta? Criei uma nova conta, com nome similar à primeira conta, e comecei a postar. Isso aconteceu quando a minha conta havia sido bloqueada com 23 mil seguidores. Então, comecei do zero com essa conta. Muita gente já me conhecia, então procurava a hashtag no Instagram e me encontrava, encontrava a nova conta. E continuei até mais ou menos 3 mil seguidores esse ano, até que mais um bloqueio para a coleção. É inacreditável, né? Mas aconteceu, de novo, nenhuma resposta no Instagram, nenhuma resposta no Facebook. Parei de contar os bloqueios, porque não tem como ficar contando. E eu comecei a refletir o que estava acontecendo, porque às vezes a gente não tem tempo para parar e refletir. Demorei bastante até para refletir. Mas refleti que eu estava tendo as mesmas atitudes e esperando resultados diferentes. E isso não tem como, né? Eu não estou doida, não é possível, não estou louca. Então, refleti de novo e fui encontrar possibilidades para que eu continuasse com o meu conteúdo. E o WordPress me ajudou nisso. Eu comecei a aprender sobre o WordPress e vi que o conteúdo ia ser meu, a plataforma ia ser minha, a gestão era minha, a liberdade era minha. Então, não tinha ninguém para cortar meu conteúdo, não tinha ninguém... Se quiser reclamar, reclama comigo, não tem problema. Então, eu comecei a ver que o WordPress se tornou uma ferramenta muito importante para quem tem algo de relevante para falar. Você consegue ter sua própria plataforma, então, você tem uma liberdade maior para criar, para ser criativo, para impactar mais pessoas. Você tem a liberdade de fazer seus próprios decapos, do jeito que você bem entender. você consegue criar suas próprias métricas. Então, isso é muito complicado, porque rede social, você fica refém do que eles têm dentro da plataforma. E com o WordPress, você pode criar... Gente, o WordPress é uma coisa maravilhosa, que são os plugins, né? Então, você pode pegar um plugin que te mostra um mapa de calor do seu site. Isso é inimaginável em qualquer rede social. Não tem. Não tem igual. Replicação de conteúdo também é uma coisa muito importante, porque eu... Para transpor todo o meu conteúdo de uma rede social para outra, era muito complicado. Já com o WordPress, eu publico no WordPress e compartilho com qualquer rede que tiver no momento. Então, eu não fico dependente de uma rede social. E os benefícios? Então, o conteúdo pode ser indexado pelo Google, coisa que não existe nas redes sociais. Outra coisa também que acontece nas redes sociais é a questão do seu conteúdo se perder muito rápido. Então, como as coisas acontecem em uma dinâmica muito mais rápida do que você pode criar, o seu conteúdo se perde no meio de milhões de outros. Já com o seu conteúdo indexado no Google, é muito mais fácil. Então, a gente, às vezes, entra em páginas que estão há não sei quantos anos foram criadas, não sei quantos anos, continuam aparecendo no Google. E isso na rede social você não tem. Comunidade. Comunidade é muito importante. Olhem a quantidade de gente que está aqui hoje. Então, a comunidade faz diferença. Então, eu fui buscar na internet sobre o bloqueio das contas e tudo. Muito difícil achar pessoas conversando sobre isso. Agora que está chegando, mas há um ano atrás não tinha ninguém falando sobre isso. Então, já no WordPress, você vê que tem material a dar com o pau. Baixo risco, então, se uma rede social deixa de existir, como é que fica o seu conteúdo? Esse conteúdo vai embora. Olha o Orkut. Pode acontecer com qualquer outra rede social, pode acontecer com o Twitter, pode acontecer com o Instagram, pode acontecer com o Facebook, a gente não sabe. Já com o WordPress, o conteúdo vai estar lá sempre, pelo período que você quiser. Quantidade de plugins também, eu já falei, é uma coisa muito importante, porque o negócio acaba... Na verdade, o WordPress, ele tem maneiras de se adaptar ao seu negócio. Então, se você não tem, não encontra uma solução, você vai encontrar um plugin que faça aquilo ali. Então, o WordPress, eu percebi que não existe limite. O único limite era a sua cabeça. Então, o WordPress, mas você se tornam imparáveis. Basta você colocar a sua cabecinha para pensar. É isso. Muito obrigada.